Minha proteção ainda é a peça São as penadas que a vida te dá Que vão te levar a ser um faixa preta Levanta a cabeça, não vai reclamar Aceita Que os planos de Deus são maiores que os seus Que não tem atalho pra acelerar Que só vai dar bom quando ele quiser Respeita Salve, salve, rapaziada Eu não me sigo, pego a visão do bagulho Eu adoro aqui, patrão Croc versus Bernard Legal Batalha da Norte, primeira fase, sai do bairro Eu tenho uns 30 segundos Pra fazer coisas que você não responde Eu tenho uns 30 Eu faço isso e você se esconde Croc, sem maldade Você me diz a ponta Ganhei a última edição Nem tive que te tomar por seu dinheiro Para na minha conta Mas tudo bem, menos que venho fazer Você não entendeu Já te culou Te respeitei Você se fudeu Vou fazendo assim Saber sem caô Óculos mito e homens de preto Ah não Aqui faltou Faz a ré Então nos bagaça meme Faz assim Aqui marca é boa Eu já causo o seu fim Eu sou cruel Hoje vai parar no céu Que bonito a lente branca Emice Daniel Pode pá Vem com a tropa do Fafá Não vai ter a mel maia Mas hoje eu vou te amassar Você ganhou meu dinheiro Então se assemelhe Vem do rap Vai do rap Vem aqui Voltou pra ele Você tá ligado então Entende? Entende? Você tem 30 segundos Eu trouxe 3 balas no pente Uma pra cada round Aqui eu chuto o balde Só rima e confusca Pra que eu sou forte igual o Audi Você tá ligado mano? Falou até da lupa Eu acho que é melhor Você pedir desculpa Homens de preto não Você sabe eu vou rir mano Infelizmente é o Krauk mesmo Que tá te espancando O Breno nos atacou bem Krauk respondeu bem Poderia ter sido melhor Mas respondeu bem É... Mas era o Krauk Yeah E faz 3 2 1 E faz Falou até que eu Era o MC Daniel Falou clichê Provou que não cumpriu o seu papel Ele é o Falcão Você sabe na parada Eu sou águia Não ando contigo Que eu só ando com águia Se é que você entende Águia Anda com águia MC com MC Você sozinho na parada Falou até do dente É sem objetivo Se o sorriso é bonito É que você não viu o motivo Você tá ligado mano Que hoje é só derrota Você rima bem mais trava Porque eu sou bom a uma cota Então faz o seguinte Se prepara na sessão Eu não sou Daniel Mas eu mato esse leão Você não mata o leão Eu mato o leão por dia Na improvisação Da rima não estia Se é o Daniel do funk Pra casa você vai Ou cabelo vermelho É um Falcão do Cobra Kai Vai no terceiro round Mas a travada no round do Brennan Deu uma quebrada A última dele não foi tão boa Porque a travada deu uma quebrada Mas quebrou a última Ele teve que mudar o verso Terceiro round Mas perigoso 20 de vida só Aí Nós somos 45 1 3 2 1 E Eu sou o Daniel Você é o Cobra Kai Então deixa eu explicar Cobra Kai O Falcão mata a cobra Hoje vocês vão ver A cadeia alimentar Tá ligado mano Você falou do meu carro Nossa Olha só que engraçado Você não falar da minha vida E fazer uma rima na hora É o mínimo que você é obrigado É Mas eu mandei um ataque Você demorou Tipo teve Derey E falou de cadeia alimentar Essa parada eu já sei Essa cadeia alimentar Existe na floresta Na realidade é feia Porque todos que tem minha cor Saibam pra alimentar a cadeia Infelizmente é verdade Um dia Nós se juntamos E mudamos essa realidade Seu inimigo não sou eu É o Estado Vamos juntos Nessa batalha Eu e você Éramos carne Agora podemos ser a navalha É Pode ser a navalha Mas Esse daqui é o prefácio Minha quima que é a navalha Já sou aqui Minha carne tão frágil Que aqui eu já tenho um prefácio Hoje a quima e você Eu é demente A navalha até a lâmina Eu sou ao contrário É o animal na minha frente Até porque o ser humano Que eu saiba Também é um animal Uns são bem Outros não Uns rimam bem E outros rimam mal Tá ligado Isso não muda fato Na moral Então não distingua a cor Sendo que você mesmo disse Nós somos animal Sim Mas eu não coloquei a bota contra você Coloquei contra o próprio sistema Não falei disso Foi culpa do croque Não falei mano Que isso é um dilema Eu falei mano Que isso é um problema Sabe por que você vai se fuder Questão de cor Você fica vermelho De tanta porrada Que eu tô em você Não sei nem que eu não tô ainda Deve ser porque você não me bateu Só fez uma frase Uma coisa e é linda Você rima bem Tá ligado E eu nunca vou negar isso Mas não venha tirar o meu mérito Que rap pra mim Também é compromisso Primeira volta a Croque Por pouco Segunda volta a Brenos Terceira volta a Croque Última volta Acho que Brenos É Por que o Breno Não rima assim contra mim Vai se fuder Terceira volta Pô morro Mouro quase nada É Achei equilibrado Eu acho que Brenos Por pouco Mas também vale o Krauk E acho que O Krauk vai sair Vamos ver Muito barulho E mão pra cima Quem gostou das rimas do Krauk Ok Pela plateia é Brenos Jurados em 3 2 1 2 votos Brenos É isso mesmo Mas eu acho que o Krauk Poderia até ter levado a sair É O Krauk começou Não foi isso? Ou foi o Brenos Que começou? Ah Acho que foi o Brenos Que começou Deixa eu confiar É O Brenos começou É isso mesmo então Então a primeira volta O Krauk Devou por pouco Mas também demorou Mó tempo pra responder Então pode até zerar a primeira volta A segunda volta Deu Brenos A terceira volta Foi o Krauk A última volta O Brenos É isso aí Brenos pra próxima Mas se o Krauk Leva também Era terror nenhum Tá ligado? Se o Krauk Leva era terror nenhum Breno Rapaziada Vejam a batalha mesmo Que vocês acharam Tamo muito misturado Feliz na criança Comendo o bagulho Top pra nós gravar Aquele react E a norma é troca Tê